Jujutsu Kaisen, que teve início em março de 2018, está rumando para o seu final quase seis anos depois. Apesar de ser relativamente pequena, Jujutsu se provou uma obra bem densa, possuindo inúmeras curiosidades e segredos, muitos dos quais podem ter escapado à atenção até mesmo dos fãs mais dedicados. E nesse vídeo, vamos explorar alguns desses aspectos, desde detalhes sutis até fatos importantes da trama que você precisa saber, como o motivo da morte da Nobara, se Kenjaku conseguiria possuir Satoru Gojo, ou por que Sukuna possui aquela aparência tão bizarra. Então se prepara para uma imersão diferente no universo criado por Akutami, onde vamos explorar páginas extras dos volumes físicos dos mangás, databook e muito mais. Esse vai ser um mega compilado para você sair daqui dominando uma série de curiosidades e segredos, para você inclusive usar na hora de conquistar aquela gatinha da escola ou da faculdade aí. Você sabe o que eu aprendi no vídeo do Brunão? Deixa eu te contar no seu ouvido. Lembrando que na página inicial do canal você encontra uma playlist exclusiva com vários vídeos aprofundando o universo de Jujutsu que você pode maratonar depois. E se você quiser ficar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu Kaisen, lembre de amaldiçoar o botão do like, se inscrever aí embaixo e de ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo, beleza? Nada melhor então do que começarmos por Jujutsu Kaisen Zero, ou Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tóquio, como era originalmente chamada, o que hoje nós tratamos como um prólogo para a história e a origem de Yuta Okotsu era originalmente um one-shot. Os quatro capítulos que mais tarde viriam a ser compilados no volume e depois um filme foram publicados na revista mensal da Jump e não tinham pretensão de dar início a uma série maior. Por isso, o ritmo desse prólogo, inclusive, principalmente se tratando do desenvolvimento do Yuta ali, da progressão da história como um todo também, acaba sendo bem mais acelerado até mesmo para os padrões normais de Jujutsu que já costumam ser bem acelerados. Entretanto, o enorme feedback positivo que esses capítulos receberam tornaram possível que Gege recebesse espaço na Shonen Jump semanal. Como seria mais fácil serializar algo que já estava pensado, Akutame decidiu seguir em frente com o Jujutsu, fazendo com que esses quatro capítulos se tornassem o volume prequel que conhecemos hoje. Além de personagens como Satoru Gojo ou a Maki, conhecemos principalmente Yuta Okotsu, feticeiro de grau especial recém-ingressado no mundo da fetiçaria e o protagonista original da série. Mas você sabia que Yuta foi talvez a principal base para o universo de Jujutsu como conhecemos hoje? Isso porque o Akutame tem um estilo criativo interessante. Ele pensa primeiro em personagens e momentos legais e depois ele vai desenhando a história em volta dessas coisas, tanto que nos primeiros capítulos de Jujutsu ele já sabia quais seriam os acontecimentos principais, apesar de não ter certeza do caminho para que esses caminhos viessem a acontecer. No caso do Yuta, um fã perguntou se a história do volume 0 foi feita a partir do Yuta ou se ela foi composta antes, ao que o autor respondeu que ambos Yuta e Rika provavelmente foram criados antes da história em si. E conhecendo o processo criativo do autor, isso tem implicações interessantes. Yuta e Rika e toda a questão de o amor ser uma maldição provavelmente criou a base para o conceito de maldições e energia amaldiçoada que temos hoje. E já que ela foi citada, nada mais justo do que falar da cara metade do Yuta. Rika Orimoto, que morreu com 11 anos de idade e foi transformada em um espírito rancoroso por engano pelo Yuta, viria a se tornar uma das maldições de grau especial mais poderosas da história. Mas isso não é segredo para ninguém que viu o filme 0. No fim, Gojo conclui que Yuta, como descendente distante de Sugawara no Mitizane, teria por engano amaldiçoado a alma da garota com quantidades absurdas de energia amaldiçoada, o que explicaria como uma garota sem descendência xamã alguma se tornou uma maldição tão forte e única. Porém, nos extras do volume 0, Gege planta a semente de que a garota seria algo mais do que só uma vítima desafortunada do destino. Aos 5 anos de idade, a sua mãe morreu de causas desconhecidas e seu pai desapareceu após uma trilha nas montanhas com a garota, que foi encontrada numa cabana de refúgio. Não se sabe o que aconteceu com ele, mas a avó de Rika acredita que a garota foi a responsável por ambas as mortes. No fim, todos esses aspectos, de forma geral, em torno do passado da personagem, nunca foram de grande relevância, nunca tiveram uma grande relevância, mas eles teriam. E muita se o Gege tivesse mantido a sua ideia original. Inicialmente, Yuta visitaria locais mal-assombrados para encontrar um espírito rancoroso que pudesse vencer e exorcizar a Rika, que por ciúmes, uma hora iria matar a sua família, especialmente a sua irmã. Ou seja, além da Rika como maldição acabar matando a sua família, a avó da Rika ainda acreditava que a garota teria sido responsável pela morte dos próprios pais. É, meu amigo, a coisa ia ser um pouco mais sombria do que parece envolvendo essa garota, e um pouco mais misteriosa, além dela ser só uma vítima da situação. Agora, só para fechar o volume zero, vale comentar também dos designs. Yuta mudou muito se compararmos sua aparência do prequel com a sua aparição pós-shibuya. Vocês vão ver ali o comparativo lado a lado. Isso se dá exclusivamente porque ele parecia muito com o Megumi, e o GG não queria que confundissem os personagens. A Rika teria também uma aparência mais macabra, com parte do crânio aberto, mas a ideia também foi descartada e o design permaneceu praticamente o mesmo após Jujutsu Kaisen Zero. Recebendo espaço na revista semanal da Jump, a Kutami tinha que fazer certas adaptações na história para que ela se encaixasse, né? Melhor como um shonenzão. Mas que ainda mantivesse pelo menos o seu estilo criativo. E a principal adição à história certamente foi o seu novo protagonista, Itadori Yuji. Segundo a Kutami, Yuji é baseado no seu irmão mais velho, que seria o oposto dele, alguém bom em tudo o que se propõe a fazer, seja na área acadêmica ou nos esportes. O que é meio estranho, né? Tudo bem, o Yuta é muito bom nos esportes, mas... Bom, o bicho sofre tanto, né? Que a gente fica até meio na dúvida. E já que tocamos na vida do Kutami fora das páginas do mangá, nunca tivemos uma confirmação de fato se o autor de Jujutsu é um homem ou uma mulher. Já que por mais que ele fale de si com pronomes masculinos, nunca vimos seu rosto e um nome. O suposto nome, Gege Akutami, é apenas um pseudônimo. E quem teria surgido com essa possibilidade foi o autor de Love Hina. Mas, independentemente de qual seja o caso, é muito comum mangakás não revelarem a sua identidade para poderem levar as suas vidas diárias sem preocupações, sem grandes. Preocupações além dos estigmas que o Gegele teria que enfrentar caso ele se revelasse como uma mulher. Um ponto que eu gosto de trazer sempre que possível é sobre a relação do Itadori com venenos. Itadori lida bem com o sangue das pinturas da morte, não porque o Sukuna seria o rei dos venenos mortais, como a maioria das traduções levam a crer. O correto seria a gente dizer que o Sukuna é como se fosse um veneno mortal no corpo do Itadori, fazendo com que outros venenos não tenham efeito por conta disso. Agora, falando em pinturas da morte, no fanbook é perguntado o que aconteceria se o Yuji comesse um dos fetos amaldiçoados e temos a resposta pra isso. Galera, essa é uma dúvida que eu sempre vejo alguém se perguntando o que aconteceria e criando um milhão de teorias, né? Mas a resposta é muito simples. Caso ele não fosse receptáculo do Sukuna, ele ganharia um buff de energia amaldiçoada e, caso contrário, Sukuna apenas iria obliterar a meia maldição. Também existem algumas coisas interessantes sobre os outros dois protagonistas, Megumi e Nobara. Megumi tem uma personalidade bem difícil, né? A gente sabe disso. Às vezes, parecendo que ele é apático em relação aos seus arredores, mas ele sente bastante a morte dos seus shikigamis, por exemplo, na verdade, bem mais do que ele sente mortes de humanos. Agora, algo que pode soar um tanto bizarro é que a Maki e a Mai tecnicamente são tias do Megumi e não primas. Na nossa cultura, elas certamente seriam primas, na verdade, né? Mas para os japoneses, aqueles na mesma geração dos seus pais são seus tios e tias. E Toji é sobrinho de Ogizenin, o pai das gêmeas. Para facilitar a compreensão de vocês, vai ter um gráfico da árvore genealógica da família Zenin aparecendo na tela, onde as gêmeas, se vocês repararem bem, se encontram uma geração acima da geração do Megumi. Por isso, elas duas seriam consideradas tias do Megumi e não, sei lá, primas de segundo ou terceiro grau. Um detalhe sobre a Nobara que pode ter passado despercebido por alguns é que o seu cabelo, na verdade, é pintado. Quando criança, o seu cabelo aparece preto, né? Como vimos no flashback, mas a vemos no tempo presente com o cabelo laranja. Isso não tem nenhuma grande implicação, mas é mais uma forma de negar o tradicionalismo exarcebado de sua vila natal. Então, né, não deixa de ser um detalhe bem interessante de se notar. Ainda falando da Nobara, seu nome é um grande indicativo de quem ela é. O Kug, de Kugisaki, significa prego. Referência óbvia, né, ao seu meio de combate. Já Nobara pode significar rosa selvagem, que é um grande indicativo da sua personalidade e natureza como personagem. É uma rosa, mas ao mesmo tempo selvagem. Gekie também comenta que Nobara é a protagonista que flui melhor na hora de prosseguir com a história, o que ajuda um tanto o autor na hora da escrita. Então, será que essa foi uma das razões para o fim repentino da personagem? Eu acho que poderia sim ser. E agora, nada mais justo do que seguimos com o queridinho da galera, Satoru Gojo. Gojo é um dos pouquíssimos feiticeiros de grau especial da série, mas o que isso significa na prática? Durante boa parte da obra, nunca tinha ficado exatamente claro o que fazia com que o feiticeiro fosse colocado acima de grau 1. Mas temos a resposta lá no capítulo 203. Grau especial é aquele que consegue sozinho subjugar um país. E essa descrição cabe bem para o feiticeiro mais forte, mas você sabia que, por mais que o autor tenha dito que o Gojo consegue fazer qualquer coisa que ele se proponha, ele se provou por diversas vezes incapaz de fazer uma única coisa, ensinar bem. O fato dele ser um gênio que entende as coisas de primeira sem qualquer esforço provavelmente faz com que seja difícil passar isso para os seus alunos, o que é irônico, já que ele foi colocado justamente como responsável por ensinar os novatos. Gojo também tem gostos bem peculiares. Ele não bebe nada que seja alcoólico, mas doces que ele começou a comer para estimular o seu cérebro acabaram virando um vício na vida dele. Também foi dito no fanbook que Gojo provavelmente não seria fiel num relacionamento, mas será que isso não seria só fruto do desgosto pelo personagem? Não é muito difícil perceber que o Akutami não gosta do Gojo, e isso não é só coisa da sua cabeça. Todo autor faz um comentário aleatório por semana na revista da Jump, e existem pelo menos uns três do GG reclamando do Gojo, um deles até mesmo comemorando o seu selamento. Eu fico surpreso como a gente não teve nenhum recentemente, né? Visto o que aconteceu no mangá. Ele deve ter visto que fez cagada ou ele tem medo, né? Teme pela própria vida. Ele não vai provocar mais o vespeiro. Ele vai tentar conter danos. Agora, você sabia que Kento Nanami, além de ter sido um dos primeiros personagens pensados pelo autor, era pra ser originalmente um vilão, provavelmente ele manteria o mesmo tema de assalariado, e com o feitiço de 7x3, já que Nana e Mi podem ser 7x3 respectivamente em japonês, mas não é claro qual seria o seu papel na história, já que ele estaria do lado dos vilões. Se ele só seria um vilão genérico, ou se ele teria um grande aprofundamento e desenvolvimento na história também. Nanami também é 25% dinamarquês em razão do seu avô. Fica aí uma curiosidade pra vocês também. Menos relevante. Agora, antes da gente falar um pouco dos antagonistas, eu acredito que alguns outros personagens mereçam um pouco de atenção. A Oitodo se diz um gênio e conseguiu por diversas vezes provar isso, seja com pensamento rápido ou capacidade adaptativa em lutas. Mas você sabia que ele também é um gênio quando não se trata de Jujutsu? Todo possui nota máxima em matérias teóricas, além de um resultado perfeito em Jujutsu, e nota 9 de 10 nas capacidades físicas, possuindo a maior média dentre todos os alunos, tanto de Tóquio quanto de Kyoto. Aliás, a rivalidade entre as escolas reflete tendências da vida real, em que essas duas regiões possuem conflitos culturais. Todo também é extremamente vaidoso, a ponto de as garotas da sua sala acharem irritante, como ele está sempre cheirando muito bem. Eu cheiraria esse homem todo pra conferir se é verdade. O amor de todo pela Takada-chan não é completamente platônico, já que ele deseja se casar com ela antes de proibirem casamentos com idols. Agora, falando das garotas de Kyoto, a Miwa é a personagem feminina mais popular no amor, o que faz sentido, né? Já que ela é provavelmente a mais normal. Miwa também é um nome de alguém que segue tendências, e o seu gosto por Satoru Gojo é apenas isso. No fim, ela não vê nada demais nele. É só porque, basicamente, está todo mundo pagando pau e ela vai na onda. E agora, vamos dedicar um tempo pra falar um pouco dos vários antagonistas de Jujutsu, e nada mais justo do que começar pelo Rei das Maldições. Quando perguntado se Sukuna já teria sido um feiticeiro, o autor responde que sim, mas ele seria melhor classificado como um desastre natural, o que eu acredito que seja uma descrição perfeita para o personagem. Sukuna também é um tanto peculiar, principalmente para a era em que ele viveu, já que ele usava kimonos femininos. E eu, a ele... Mas isso era só pra alocar melhor os seus quatro braços, e nada mais, não confundo as coisas. E ainda, o Sukuna nunca teve esposa nem filhos. Sukuna, dentre outras coisas, surgiu pela curiosidade de Akutami sobre como ele lidaria com um personagem como a Kurama de Naruto, e sua resposta pra isso foi criar um personagem com características e personalidades completamente incompatíveis para o papel. Nesse caso, o Ryomen Sukuna. Ah, e pra quem, por alguma razão, já se perguntou, os dedos do Sukuna têm gosto de sabão. Agora, você já questionou como o corpo do Geto foi tomado por aquele que viríamos a conhecer depois como Kenjaku? A resposta pra isso é Gojo não quis cremar ou simplesmente destruir o corpo do seu melhor amigo. Infelizmente, né, isso resultou mais uma vez numa consequência extremamente complicada pro mundo de Jujutsu e pra ele diretamente. Kenjaku mantém a sua cicatriz na testa, não por vontade própria, mas sim como parte de uma restrição intrínseca à técnica de troca de corpos que ele possui. Já que se não fosse o caso, ele conseguiria facilmente curá-la com técnica de reversão. E sim, ele conseguiria possuir o corpo do Gojo, o problema seria conseguir matá-lo. Por outro lado, com o corpo de Toji Zenin, a história seria outra. Por mais que fosse possível matá-lo, a sua restrição celestial seria um risco tremendo para a técnica de troca de corpos. Assim como em Shibuya, o corpo do Toji foi o bastante para subjugar a alma do seu receptáculo. Pode ser que essa anomalia criasse problemas graves para o Kenjaku. A técnica de Kenjaku e a restrição celestial do Toji entrariam em conflito, então dado esse risco, não faz sentido considerar a possibilidade. E falando no assassino de feiticeiros, também temos informações legais sobre ele. A cicatriz no canto da sua boca foi causada devido aos abusos que ele sofria quando pequeno, nesse caso tendo sido atirado no meio de um monte de maldições para que ele fosse disciplinado, provavelmente no mesmo lugar que a Maki também foi, né? Arcos seguintes. Falando na gêmea, Toji nunca chegou a conhecer nem a Maki, nem a Mai, mesmo eles pertencendo à mesma família, já que ele abandonou o clã, provavelmente antes do nascimento delas. O clã Zenin é conhecido pelo seu vasto arsenal de ferramentas amaldiçoadas, mas Toji adquiriu as suas próprias ferramentas amaldiçoadas provenientes de trabalhos comissionados como assassino de aluguel, com uma infame lâmina do céu invertido, capaz de anular qualquer técnica amaldiçoada e ultrapassando, inclusive, o infinito de Satoru Gojo. Toji também não tem uma classificação oficial em nível de poder, porque o mundo de Jujutsu não tem interesse em avaliar aqueles fisicamente dotados pela restrição celestial. É um mundo que realmente valoriza sistematicamente a própria energia, o uso da própria energia amaldiçoada. Agora, algumas curiosidades sobre as maldições de desastre, especificamente falando do Jogo, Hanami e Mahito. Dentre o trio da natureza, Hanami é a mais resistente, sendo dito pelo autor que Jogo, por mais que seja mais forte no geral, não teria sobrevivido à sequência de flechas negras e golpes do todo que a Hanami sofreu lá na primeira temporada. Hanami também possui um visual bem menos agressivo e grotesco do que o de outras maldições. Segundo a Kutame, isso se dá porque ela, ainda que seja uma maldição, ela é mais especificamente um espírito da natureza, gerada por sentimento de culpa e medo em relação a coisas sagradas. Já Mahito foi criado por sentimentos negativos voltados a seres humanos, e apesar de ser uma maldição, possui uma aparência bem suave. É interessante lembrar que Mahito é praticamente uma criança, sendo novo mesmo em relação às outras maldições, então pode ser que a sua aparência sofresse mudanças permanentes caso ele evoluísse ainda mais, apesar de ser algo raro para maldições. Não é como se Mahito precisasse provar que tem potencial depois de Shibuya, mas lá no fanbook, o GG deixa a entender que, por mais que fosse muito difícil, Mahito conseguiria emular o ataque de corvos suicidas da Meimei com seres humanos. Inclusive, já que a gente falou sobre aparência, o feiticeiro Tengen, que possui essa aparência bizarra, é, na verdade, uma mulher muito bonita, por sinal. Inicialmente, ele mesmo declara isso no mangá, e depois temos uma ilustração feita pelo autor da sua aparência original antes do seu corpo transcender como ser humano, que foi publicada numa página extra de um volume do mangá. O fato de Tengen ser originalmente uma mulher explica o motivo dele querer se fundir com o corpo de uma garota, no arco do inventário oculto que era a Hiko Amanai e também a feiticeira de grau especial Yuki Tsukumo, que foi revelada depois como sendo também um receptáculo de plasma estelar. Tengen ainda diz que, com o passar do tempo, os feiticeiros também ficariam com aquela mesma aparência que ele tem hoje, e isso pode explicar por que o Sukuna tem um rosto parecido com o de Tengen. O corpo de Sukuna teria continuado a evoluir com o passar do tempo e o seu rosto ficado com uma aparência próxima da do feiticeiro Tengen. E agora a curiosidade mais importante de todas e que eu sempre gosto de lembrar é que o Kenjaku literalmente deu tudo pelo seu plano, ao possuir a mãe do Itadori e ter engravidado do pai do Itadori no spin-off, meu amigo, que eu ainda espero que seja lançado um dia. No fim, o Sukuna vai perguntar para o Kenjaku, e aí, deu para executar o plano? E ele vai responder, dei. Eu digo, deu, deu para executar o plano sim. Então, galera, foram oficialmente cerca de 45 a 50 curiosidades aqui mescladas de forma mais contextualizada nesse vídeo, mas por incrível que pareça, ainda existe um mar de curiosidades, um mar de coisas para se falar. Então, se vocês quiserem, eu posso sim fazer um outro vídeo mais focado no durante e no depois do Arco de Shibuya com coisas que não apareceram no anime ainda. É só vocês pedirem aí nos comentários. E aproveita, inclusive, para comentar também as curiosidades que vocês mais gostaram de saber. E agora, caso vocês queiram saber tudo sobre a técnica das 10 sombras e o potencial máximo que o Megumi ainda pode atingir no final da série, esse vídeo vai aparecer desse lado da tela agora para você poder ir lá assistir. Ou você pode clicar desse outro lado que vai aparecer a playlist para você já ir caçando os melhores vídeos do canal ali para você maratonar todos eles de uma vez. Beleza? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.